Ô mano, é o seguinte, às vezes a batalha fica muito interessante, muito disputada, isso que é melhor quando tem dois MCs de alto nível E hoje a gente separou uma seleção das melhores batalhas que tiveram ataque e respostas boas Isso daí é quando a batalha realmente é boa Você gosta dos nossos vídeos, velho? Gosta mesmo? Dá um like aqui pra nós, pra provar isso aí Que isso ajuda muita gente a bater a nossa meta de um milhão, graças a você Porque se não é você, a gente não é nada aqui, certo? Então muito obrigado aí, se você quiser receber um salve também, deixa o seu nome aqui no comentário aqui E a gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo Você é comum, a minha história vai ficar na mente de cada um Porque eu tenho paciência, eu vim salvar almas, ganhar 20 mil é consequência É só consequência, mas você não rima com essa transparência Você tem paciência, aqui eu já te chuto, você tem paciência Já eu sou pavio curto Pode crer, você é pavio curto Por isso que aqui você não passa de um cabaço Mas não se esqueça, quem joga bomba que tem pavio curto Ela estoura antes da hora e arranca teu próprio braço Rima fraca na levada, esse cara aqui veio com rima de piada A sua cara vai sair quebrada A diferença de um homem bomba com MC Bumbum pra nada Rô, 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 rô Acha que vai sempre, minha energia emana de quem se dama Falei, Krauk? Isso foi sério? Krauk de HB20 levando o Vasco pro cemitério Aí meu mano, sem maldade, você não tá no microfone Cê não mandou nem uma rima boa com seu nome Falou tanto do Krauk, é fato Codou tanto com o pau do cara que hoje o Karate acordou fraco Então não vou falar mais do Krauk, sou MC Meu nome eu vou falar, eu sou guri Por isso que agora eu te miro e eu não erro Krauk, pode deixar quieto, esse aqui eu mato e eu mesmo enterro Ai, ai, ai Foda-se 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 Mano, eu vim ser praga Filho no escuro, eu sou estrela Amigo, cê não me apaga Não tem nada a ver com brilho Sabe, né, mano, cê sabe que esse é compromisso Eu ostento o Ice porque eu trampei pra isso Esse que é o bagulho, né, mano, cê sabe que agora moleque além Se hoje eu tenho Ice, eu tenho caminhada Coisa que cê ainda não tem Ah, 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 ah Você tem sua caminhada, tá além do ventiverso Hoje eu te suarço A minha é meu começo Por isso A disciplina O que cê tem de hype A guerra tem de rima Sabe, né, mano, cê sabe que agora Uou, 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 uou E se começa a pegar outra rima porque o mic mandou nem eu ter estado, uou Essa rima que você mandou Tá ligado? Cê não é vagabundo Eu percebi que cê não é diferente Você só decora igual todo mundo Só que eu vim do ES pra tirar o seu juízo Tá calgando na calça que eu te bati pro improviso Essa minha voz é a decora Peraí, peraí, eu não vou pedir requise A guerra não decora, Tiago é 2015 Fora que eu sou de 2015, eu te bato e ainda queimo um finim 2015 eu fazendo história, se você tá longe, agradece a mim Aí, você tá ligado, né mano? Esse aqui é o Baduri, eu faço strike Até porque eu sou raiz da aldeia, eu não cheguei depois do hype Tudo bem, a rima é duradoura Por isso você sabe falar pra minha professora Que essa é a parada, que eu mudei o tudo Quem abriu a porta, apanhou pro seu próprio aluno Tá ligado que eu faço as rimas na hora Porque o seu talento aqui, você não prolifera Eu meto o gol e te chuto, passa lá de espera Então vem se me entende, que a rima é potente Eu posso agora igual o Firmino, não mostra seus dentes Porque a rima voa igual uma asa belta Hoje HB20, matar eu mato o Edu Senta Na moral, eu entrei atrito Nem fui eu que puxei pra arrancar grito Você tá ligado, você fala de HB20 Vou te dar o chute na bunda, vai parar lá em Niquid Eu não vou, se pá, eu posso rir de BM Porque quando o Kalki tá no palco, os inimigos treme Não posso vir pra zero até fazer ele Eu te mando pro IML com as rimas que merecem o Grammy Me manda pra sala de espera, porque cê é preguês Diferente de você, eu sei esperar minha vez Ixi, completa rima memo Quer meu mic, cê fazemos o segundo round e rima prepleno Eu quero, muito obrigado Já esperou sua vez, agora é a minha vez de te deixar amassado Cê tá ligado, então é isso que eu faço Quando eu tô no palco, é sempre um espetáculo Só que você tá ligado, meu mano Cê vem com as ideias de feto Quem critica e não aceita crítica Por isso que bate o nariz no teto Só que você tá ligado, meu mano Puta, meu parça, que eu te deixo é cego Tá achando que cê não aceita crítica Pera um pouco, até abaixa seu ego Mas eu não critiquei, cuidado com o que vai dizer Cê que bate o nariz na virilha do mato ré Tá ligado, então é isso que eu te digo Pode pá, pode pá Você tá falando isso porque tá sem ideia Não tá gostando do meu show Não, só que seu lugar é na plateia E quando seu lugar é nesse exercício Porque o guerreiro de fé na luta Ele sempre precisa Meu lugar é na plateia A sua ideia só no seu lugar É no Rio de Janeiro, um apanho pro Johnny Que vai me tocar, que vai me tocar E meu lugar é na plateia Aê, aê, aê Meu lugar é no mundo inteiro Eu não tô te entendendo Agora o meu lugar aqui É em grande é te enterrar no seu terreno Porque o guerreiro de fé no Brasil pode Matarei o carinha e causou lá A sua própria morte Não foi falta a morte, é gastação Já no lugar é que fazer o Johnny Quem sabe eu é esse prão Você sabe mal o que eu te gasto aqui Nesse promissão Porque esse é o começo Eu tô no processo Enquanto eu for fazer show grande Você vai ser o primeiro a comprar ingresso Olha no meu olho Porque eu vejo medo na improvisação Fala que eu não jogo Uno Tá ligado mano Que aqui você já está perdido Eu não jogo Uno Você quer ir com o domínio Joga o truque Que isso é jogo de bandido É ela que eu te pedo Mano Fala pra eu olhar aqui no teu olho Tudo bem Só que olha aqui de novo Na minha cara Olha no meu olho Que você vai ficar sem Ela fala que eu sou boy Calma no instrumental Fala que eu sou boy Você se fudeu Qual foi o dia que você pisou Na Vila Natal É Fala aí Chana Qual foi o dia Você nem sabe não onde é Então cala a boca Abaixa a voz Seu verso de proxia Eu não falo na Vila Natal Sabe mano Que o sistema não tá opaco Eu não vou colar lá na vila natal Não precisa ser natal pra ali não te botar no saco Puta que pariu Botou uma pedra em cima, sabe agora a rima é feia Te boto a pedra em cima, te aposento da aldeia E aí, qual que é a fita? Cê tá ligado que eu já desenrolo Eu vou pro nacional igual você Só que eu represento maior fofo Aí, então beleza, cê mudou de assunto Já se assemelhe Se a cobrança chegar, quem puxou o assunto Aqui foi ele Então cê tá ligado, aí cê segura o seu rojão Que eu tirei o meu da reta e continuo na razão Cê tá ligado né meu mano Sua visão aqui é turva Que eu assumo no peito Meu papo nunca faz curva E aí, tá ligado como aqui é o problema Cê não faz a curva e eu entro a história igualzinho o Ayrton Senna Só citou a treta alheia com a rima contraditória Seu papo não faz curva, tá fazendo rotatória Cê tá ligado mano Então escuta agora Que o Kroki é mais pesado e manda a rima Hoje porque a gente gosta é assim Depois da Sara Gabriele o salve vai direto pra Evelyn Muito obrigado e o negócio aqui agora eu vou ter que compartilhar O salve agora é do Leandro Salves que pediu pro TH voltar a rimar Obrigado camarada por acreditar no talento Eu vou voltar a rimar mas esse ainda não é o momento Se eu pudesse fazer um freestyle aqui pra você Ia mandar um salve pra gente desenvolver uma caminhada e uma jornada Isso daqui foi mais um vídeo do rimas elaborado Satisfação, desculpa não tá nas batalhas aí irmão Mas em breve a gente pode voltar com novidades Então segura aí, é nóis hein Muito obrigado pela conselha